Olá, eu sou a Aquila Moreira, corretora de imóveis na MyBroker Imobiliária. Hoje eu vim apresentar para vocês uma excelente oportunidade de revenda aqui no Jardim Goiás. Eu estou falando do Park House. Para começar, eu quero apresentar para vocês a vista desse imóvel. Olha que incrível! Eu estou falando do Park House. 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 Um belíssimo apartamento de 242 metros quadrados localizado aqui na Orla do Parque Flamboyant. Tendo três suítes, varanda gourmet, hall privativo, quatro vagas de garagem e lazer completo. Ficou interessado e conheceu essa excelente oportunidade de negócio? Agente sua visita comigo. Aguarde seu contato.